Fala família, ó, Vestron 650, Pedrão ali saindo com a DR-160 dele, que acabou de gravar aqui com a DR-160 Vou filmar o Pedrão aí saindo com a moto, valeu Pedrão! Show de bola! E aqui é a Psyduck, e hoje vamos falar de Vestron, vamos lá? Tá aí ó, amanhã eu tô levando pro Milton pra dar uma lavada, pra dar geral Mostrando alguns upgrades que eu fiz M5, baú monoki da Jive V47, excelente Tudo que vocês estão vendo aqui vai pra viagem, né, do cruzando fronteiras do extremo sul Chapã, suporte de malas laterais que a Canal da Motopeças me forneceu Baú Jive de 21 litros, que vocês verão em breve Também protetor de motor da Chapã, com essa pedaleira aqui, não muito funcional Já fiz uma viagem, não achei muito funcional, não achei muito legal, muito pra trás Podia ser um pouco mais avançada Essa elevação de bolha aqui, muito bom, muito bom Você pode baixar um pouquinho mais, mas eu preferi deixar aqui no máximo Isso aqui me ajudou bastante, vou colocar ainda um defletor aqui pra poder auxiliar O que mais, ó, corta-pipa que é básico E também vou instalar o suporte de GPS, que ainda não instalei E também tá chegando o protetor de farol, tá uma grade Tudo bem, pra uns pode parecer uma coisa meio bizarra Mas é extremamente necessário, ele vai fixado aqui Tem algumas, tem uma, tem duas presilhas aqui, se não me engano aqui Tem aqui e tem aqui Aqui e aqui Essas duas presilhas vão fixar essa grade Que eu comprei exatamente pra não ter problemas durante a viagem Né, vamos lá Será que vale a pena Agora, nesse período, comprar uma Vestrom? Será? Vocês sabem, pessoal, que o preço da Vestrom 650 Essa mesma aqui, né, que é uma Vestrom 650 XT Essa aqui é 2019-20 E o modelo 21 Ele tá por um preço abusivo Basta vocês irem lá no site da Suzuki E vocês vão conferir E esse vídeo Foi gravado No dia 22 De novembro de 2020 Eu tenho esperança que você que tá assistindo no futuro Assista e veja o preço da Vestrom já normalizado Qual é o preço normalizado da Vestrom? Essa aqui eu paguei 40 mil Em 2019 Final de 2019 Essa moto tá com um ano Mas, vamos lá Vamos lá Será que vale a pena você comprar uma Vestrom hoje? 2020 pra 2021? Comparado As suas concorrentes? Eu vou falar de duas concorrentes E depois eu vou falar de mais duas concorrentes Eu sei que alguns vão discordar Das motos que eu vou colocar Como concorrentes diretas Mas, é o que eu penso Se você não concorda Você deixa aí o seu comentário Deixa a sua opinião Respeitando a minha Primeira moto Vou falar logo das duas motos Uma da Honda Que é a NC750 X E a outra é a Vestrom 650 da Kawasaki A Vestrom 650 da Kawasaki A Tourer A versão completa O preço sugerido hoje É de 43 mil 42 mil e 990 Essa Vestrom Ela é completa Ela vem farol 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 auxiliares Eu falo farol de neblina Mas, são farol auxiliares Protetor de motor E bauleto É top case, né? Um bauleto E malas laterais Tomada 12 volts Protetor de motor E tanque, né? Eu já falei Não, não falei Protetor de motor e tanque E protetores de mão Moto completa Você não precisa fazer nada Diferente do que eu tive que instalar aqui Por exemplo Os suportes de malas laterais Eu tive que comprar As malas nessa moto Foram fornecidas pelo canal Pelo canal das motopeças E acessem lá, tá? Canal das motopeças.com.br Canal das motopecas.com.br E esse baú Jive que eu já tinha Esse V47 Mas eu tive que comprar Uma base M5 Para poder instalar nessa moto Então eu tive um gasto excessivo De no mínimo No mínimo 4 mil reais Para poder deixar do jeito Que ela está aqui Então vamos fazer as contas Que eu gastei em 2019 44 mil reais Fora essas outras peças Só que na época A Versys 650 Custava 35 36 A Tura Acredito que custava 38 Ou Quase Quase isso Mas enfim Por que que Eu acho ainda A Versys Inferior A Vestron 650 Pelo único fato Dela não ter Controle de tração O mesmo Eu digo A NC750X São duas motos Excelentes Hoje Eu digo Para vocês Está valendo Mais a pena Você pegar Uma Versys 650 Tura Por 43 mil Mesmo sem o controle De tração Do que você pegar Uma Vestron Não vale a pena Pegar uma Vestron Hoje Pelo preço Que está sendo cobrado Valor de 51 mil Preço Praticado Nas concessionárias Eu estou falando Dessa versão aqui Que é a versão XT Ainda tem uma versão Mais cara Que é a versão Que vem com Malas laterais E bauleto Que seria Equivalente A Versys 650 Tura É mais cara ainda Se não me engano 54 mil Não vale a pena Vestron Galera Não está valendo Infelizmente Zero quilômetro Se você achar Uma ousada Eu ia falar Seminova Mas não existe Moto seminova É usada Se você achar Uma ousada Você vai pagar Numa moto Que tem aí Sei lá 10 mil quilômetros 2019 Você vai pagar 40 mil reais Em uma moto Que não tem Metade dos acessórios Que vem Numa Versys 650 Tura Então hoje Mesmo a Versys Não tendo Controle de tração O que pra mim É muito Faz muita diferença Porque controle de tração Salva vidas Tá gente É um fato isso Mas mesmo assim Eu indico A Versys 650 Tura E a NC750X Chicão Vale a pena? Vale É uma moto Que ela Pra uso urbano Aí já Presta atenção Se você já vai Usar uma moto Na maior parte Aí eu digo Maior parte dos brasileiros Faz isso Usa a moto Em seu maior tempo No meio urbano Pra se deslocar Pro trabalho Ou como um veículo Normal Convencional A NC750X Acaba sendo Uma das melhores opções Porque é uma moto Absurdamente econômica Uma moto Que faz aí Eu Com 110kg Ela fez comigo 26km por litro Eu fiquei com essa moto Do meu querido amigo Luciano Beijo Lu Eu fiquei por uma semana Com essa moto Ela fez 26km por litro Imagina um cara Mais leve do que eu Então é uma moto Que é muito econômica É um mastodonte Pro 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 Trânsito É É meio chato É uma moto grande Larga Ela tem o mesmo porte Que essa moto aqui Mas é uma moto Que vai lhe dar Um porte Um conforto E Muita economia Pro meio urbano Então A NC750X Pra quem vai usar mais Do meio urbano É muito interessante Mas se você tem Uma pegada Mais pra viajar Pegar rodovia Ter mais conforto E segurança Principalmente na hora De ultrapassar A Versys 650 Hoje Hoje No final de Tô falando No final de 2020 Tá valendo mais a pena Do que a Avestron A Avestron É uma das melhores Motos do mercado É uma moto Que tem Durabilidade Confiabilidade Esses motores 650 da Suzuki Que são extremamente Duráveis Confiáveis Mas infelizmente Essa moto Não está valendo A pena hoje Ela tem um preço Surreal E se você comprar Uma usada Elas estão Super valorizadas Então vai ser Muito difícil Você achar Uma Avestron 2018 2019 Num preço interessante Você vai achar Quase no preço De uma Versys 650 Zero quilômetro E eu tô falando Da versão Tourer 43 mil Uma versão Tourer Completa Com malas laterais Bagageiro Baú Farol auxiliar Protetor de motor Protetores de mão Tomada 12 volts Tudo isso 43 mil Quase o preço De uma dessa aqui Seminova Então pense Analise Faça pesquisa Claro que a decisão É sua E eu não critico Quem decidir Pela Avestron Mas pense E faça análise Eu acho Que a NC750X É uma boa moto Para você Que vai usar Só no meio urbano Você vai ter muita economia 55 cavalos Essa moto aqui Ela tem 71 cavalos Se não me engano E essa moto aqui Você vai rodar Perfeitamente Na rodovia Vai fazer viagens longas Dá pra rodar No meio urbano também Mas é O preço de aquisição Tá muito caro E uma Avesta 650 É uma moto aí Para rodovia É uma moto Feita pra rodovia Ela pro meio urbano Ela vai ficar Muito enfadonha Vai ficar chata Vai ficar um pouco Incômoda Vai ficar grandona Até porque você tem Aqueles baús Aquelas malas laterais Vai ser um trambolhão Pra você rodar No meio da cidade Tudo bem Você pode tirar As malas Mas mesmo assim Vai ser uma moto aí Que vai consumir mais E ela que mais consome De todas as três Posso citar então Mais duas motos Que a Avestron 650 Acaba chegando aí Na mesma categoria Ah Quando a gente fala de preço A Avestron 650 Ela acaba ficando Num preço aí Muito próximo A uma Tiger 900 E a uma F750 Da BMW Então pensem Vale a pena Quais que vocês acham Que valem mais a pena Eu vou entrar aqui Eu vou entrar É Tá doida Tô dando certo E o cara tá jogando O carro pra cá Cara doido Eu tô olhando aqui No retrovisor Se eu não ficasse esperto Olhando no retrovisor Eu tava lascado Então pessoal Pensem nisso Vale a pena Dar 51 54 Numa moto De 650 cilindradas Com pouca eletrônica Ou quase nenhuma Eletrônica embarcada Ou Mais Um pouco mais 50 mil 54 55 mil Numa BMW F750 Que tem muita eletrônica Ou numa Básica Da Tiger 900 Então Eu vou deixar essa pergunta Pra vocês Mas Seguindo aí a mesma linha A mesma categoria Que é A Vestron 650 A NC 750X E a Versus 650 Eu vou de Versus 650 Pra longas viagens Ou você que gosta de viajar Quer ter segurança e conforto E Pra você que prefere aí Um uso maior Urbano E viagens esporádicas NC 750X Tá bom? Deixa aí seu comentário Deixa a sua opinião Qual dessas aí Você escolheria Tá bom? Um beijo Mas eu quero deixar bem claro Essa moto aqui É espetacular Eu tô muito satisfeito Com essa moto Acho só uma pena O preço ter estourado Tanto assim Vamos torcer aí Pra que o preço Volte ao normal E que essa moto aí Continue sendo Líder de vendas Como era Beijão E até amanhã E até amanhã Tchau 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 Obrigado.